Para comemorar os 120 anos das relações Brasil-Japão, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o príncipe e a princesa Akishino. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto a visita do príncipe e da princesa Akishino do Japão. O encontro faz parte das comemorações dos 120 anos das relações entre Brasil e Japão. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff presenteou o príncipe e a princesa com os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Japão é o sexto maior parceiro comercial brasileiro e o Brasil o principal sócio comercial do Japão na América Latina. Esta é a segunda visita do príncipe Akishino, que já esteve no país por ocasião das celebrações dos 80 anos da imigração nipônica em 1988.